Olá pessoal, chegamos mais uma vez com informações de todo o Brasil e por que não dizer de todo o mundo. Para você que vem chegando agora, já peço a você que deixe o seu like, sua marca registrada aqui no nosso canal, tá bom? Inscreva-se agora mesmo, aperta esse nome aí, inscreva-se que está em vermelho e logo após aparecer três opções de sininho. Você clica na primeira opção e pronto, todas as vezes que a gente postar vídeo aqui, vocês serão notificados. Olha só gente, que triste notícia a gente traz aqui hoje, vamos falar aqui sobre a médica, né? Uma médica que até um acontecimento inusitado. Olha só gente, que tristeza se vai aí a jovem médica diagnosticada com a doença da urina preta, tá? E a mãe dela até desabafou, esse peixe matou minha filha. Olha só gente, internada há duas semanas no Real Hospital Português, A jovem médica veterinária Priscila Andrade, de 31 anos, se foi com suspeita de síndrome de Harfi, conhecido popularmente como doença da urina preta. A paciente estava internada na unidade hospitalar desde o dia 20 de fevereiro, quando apresentou complicações de saúde após ter ingerido peixe arabaiana. É o nome do peixe, tá gente? A irmã de Priscila, da médica, né? Que também ingeriu peixe, foi internada, mas apresentou sintomas mais leves e recebeu alta médica. Quatro dias depois, em entrevista rápida à TV Jornal, a mãe de Priscila Andrade, Betânia Andrade, confirmou o falecimento da filha. Olha gente, que notícia triste. A mãe dela afirmou, né? Minha filha não resistiu. Esse peixe tirou a vida da minha princesa e disse também que o estado da jovem era considerado gravíssimo de acordo com toda a família. Priscila, residentes em Recife, as duas irmãs precisaram ser internadas após comerem o peixe da espécie arabaiana, conhecido popularmente como olho de boi. Além de Priscila, a irmã dela, Flávia, de 34 anos, também foi internada no Real Hospital Português de Recife, após apresentarem os sintomas, mas a irmã mais jovem foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, por apresentar sintomas mais graves. Além das duas, o filho de Flávia e as duas funcionárias que também se alimentaram do peixe, apresentaram sintomas, mas foram sintomas aí leves, conhecida como a doença da urina preta, a síndrome de Raharfe. É uma doença rara que provoca lesão muscular e também afeta os rins. Os sintomas são dor, rigidez muscular, dormência, a urina preta, em uma coloração parecida com café e falta também de ar, mais um sintoma aí da doença. Quando o caso de Priscila e Flávia se tornou público, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informou, está investigando outros cinco casos suspeitos da doença. Então, gente, olha que notícia triste, perdemos uma médica aí para esta doença aí do peixe, né? Esse peixe aí que é um tanto esquisito o nome dele, hein? Então, infelizmente, a irmã da médica conseguiu sobreviver, os sintomas dela foram leves, mas infelizmente a Priscila Andrade não teve a mesma sorte e partiu. E é lamentável, é triste, né? Triste esta notícia, mas tá aí, gente, tá bom? Então, assim que eu ver esta notícia, venho aqui correndo trazer para vocês, tá bom, gente? Então, qualquer outra informação a gente vai voltar aqui, tá certo? Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri